Olá! Seja bem-vindo ao meu canal, o que a gente tá falando é Caio. E se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal, se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal. Se quiser se divertir, se inscreve a... Ki! E hoje a gente vai ver como é que tá o meu material escolar 2018 na metade do ano, agora em setembro. Porque em agosto ainda usei o material escolar da semana, da semana, da... do começo do ano. E se você não viu, antes de você ver esse vídeo, você vai ter que ver o meu novo material 2018, o vídeo vai tá no card e eu vou deixar o link na descrição. Então vamos assistir esse vídeo até o final, deixar o like e se inscreve, se inscreve, se inscreve aí no canal pra poder vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto aqui. Então vamos começar! No meu material escolar 2018, que eu gravei lá no começo do ano, eu usei... Essa moça! Olha! Moça legal! Rasgou! E morreu! E o caderno que eu usava, que era a grande surpresa do vídeo, que eu disse que tá assistindo até o final, é o caderno com minha cara! É muito legal esse caderno! E... Sou muito bonito na capa de moça! Olha! Já acabou o caderno todinho! E eu substituí... Constituí... 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 Curou outra bolsa nova! Uou! E dentro da bolsa, tem o material escolar 2018, na metade do ano! Então vamos ver como é que tá! Onde é que abre? Espera aí! Hum... Ah! Deve ser aqui! Não! Eu quero achar onde é que abre! Ah! É aqui ó! Só puxar assim! Uou! Tem muita coisa aqui dentro! E vamos começar já! Puxar aqui! Tem até merenda! Mer... 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 Via! Não! 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 Olha! Jurássic Park! Mentira! É pro Sport Mix! Mas eu encapei pra Jurássic Park! Porque é muito legal! Ah! 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 E dentro, tem figurinha! Por que no material escolar, no começo do ano não tinha figurinha! Mas tem o meu gosto! É muito melhor que figurinha! Tem esse negócio aqui, Tem essas figurinhas Olha, eu não usei nenhuma Eu não usei nenhuma Eu não dei nenhuma pra Ícaro Ícaro nem pede minhas figurinhas Tá, vamos lá O cara já escreveu algumas coisas Aqui, ó Tem dez mais E no final deve ter alguma figurinha, né? Mas pelo menos tem A classificação periódica Periódica Não Você é burro, cara Que loucura E nada, filho Vamos ver a próxima coisa No meu material escolar A agenda Olha a minha agenda Um ou Dá pra lotar várias tarefas Pra fazer a tarefa de casa E a agenda é desse cabanhão Tem quantas folhas? Não mostra Tem duas mil e dezessete folhas Ah, não É dois mil e dezessete Não Você é burro Já sabia E Vamos ver a próxima coisa Do meu material escolar Dois mil e dezessete Três, dois, um E huuuu Uau Dois estojos Esse estojo aqui Eu guardo caneta Tem a caneta de três cores Que é preta Caneta de duzentas e cinquenta cores A caneta azul A preta E a vermelha Muito legal Me escrever Porque a roupa é preta E tem essa caneta azul Da América Porque tem a floria da América Olha só E essa é do começo do ano Porque tá bem velha Mas eu ainda uso Porque ainda tá pegando E essa aqui Tem lápis de cor Bora ver o que tem aqui dentro Lápis de cor Tem esses elásticos Sabe o que dá pra fazer com elástico? Dá pra você fazer com cera Olha Um ouro Também dá pra fazer aqui Você bota assim dentro Gira Faz assim E é só É que tem que ter unha Pera aí Sem unha Pera aí Tá Difícil Aí Aí é só fazer assim Ó Acho que eu desaprendi A fazer Desaprendi Acho que eu esqueci De fazer Esqueci como faz Mas eu tenho um saco Cheio de elástico Tem uma caneta A ver A ver A ver Tem cola Porque cola é muito legal Lembra de Sara? Do comecinho lá Não comecei não Do vídeo do meu material escolar Virou uma mascota Tá aqui no card E no link da descrição também Eu usei Sara Essa aqui não é Sara É nova cola E Sara vomitou em mim Tô achando que eu comprei Irmã de Sara Não Não Você é burro É melhor não abrir não Vou guardar aqui dentro Pera aí Aqui também tem tesoura Pra cortar o papel E vários lápis de cores No começo do ano também Que estão servindo ainda Aqui E tem fita durex verde No começo do ano Porque ainda tá servindo Olha aqui Fita durex Deixa eu abrir aqui Pera aí Onde será que abre? Aqui Aqui? Ai não Ai Onde é que abre? E agora? Duas horas depois Achei! É aqui! Uou! Dá pra fazer o desafio da fita Se você errar Você tem que cobrir a sua cara Com fita Ê! Acabou! Acabou a fita! Não Comprar a fita nova agora Poxa! Fita verde é tão legal Que dá pra colar várias coisas coloridas Né, Miguel? Mas bora guardar Eu vou comprar o novo Muito fácil Aí bota aqui E vamos ver o que tem mais aqui Acabou! E mais nada Tem aqui, ó O outro E o paninho do Homem-Aranha Pra você Assuar o seu nariz É que eu tô gripada Tem que suar o nariz, ó E também é pra merendar Você bota assim Bora pegar o outro Peraí, peraí, peraí Eu vi que tem mais Garrafa de água Aqui tem uma garrafa de água vermelha Vamos abrir onde é que abre aqui Deve abrir embaixo Como é que abre? Ah, é aqui, ó Não dá pra abrir Então vamos abrir assim Uou! E bem que eu tava com sede mesmo, né? Vamos beber água Hum, deve dar uma delícia essa água Deve tá geladinha Ó, tá geladinha Assim Hum, tá geladinha Acabou a água também Eu nem queria Eu, 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 eu tava com sede Então vamos merendar Chegou a hora da Peraí Agora sim, vamos merendar Que eu tô com fome Merenda Minha merenda é vermelha Eu uso Eu uso lancheira Se vocês querem que eu faça Material escolar de Miguel Deixe o seu like aí embaixo Vai ser bem legal É Não, então também pode Que delícia Tem guaraná Não, essa não A gente divide Peraí, agora não Fica aí Que a gente ainda vai cantar Merenguinha Ah, música Tem biscoito Eu amo biscoito Biscoito é muito bom Eu amo biscoito Biscoito de leite Não, não, não Não é assim? Hum, muito bom biscoito Agora eu vou comer Agora eu quero guaraná Mas tem doces É doce Miguel Toma É bom, obrigado É, eu vou comer doce Doce é muito bom É muito bom, né? Toma, toverina Ai Esqueci de cantar a musiquinha Vai É meu lanchinho Vou comer Vou E crescer E crescer Agora eu vou comer guaraná É Tira a mão da igreja Vai pro sofá Ai eu te dou Vai Agora eu vou tomar guaraná Olha que guaraná Bem legal Eu esqueci que tem gás Mas é pra isso que serve o paninho Porque se você melar o paninho Ele enxuga a sua mesinha da escola Fica todo molhado depois Vamos tomar guaraná É, vai Agora tua vez Miguel Toma Segura aí Vai Vai Vamos jogar Vê se segura Pronto, direito Toma sim Peraí, 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 peraí Tem gente aí que não deixou o like Eu tô vendo Não deixou o like Miguel Tem que deixar o like Isso a mãe tem que fazer sabe o que? Sabe o que? Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Se quiser se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Agora eu tô melhor Vai pra lá Vai tomar guaraná Que agora eu vou mostrar mais coisa do meu material escolar no meio do ano E aí E aí E aí E aí E aí Ah, tá ficando aqui, peraí, 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 peraí Calma, peraí E aí Confio as ofensão de neveu Então foi isso Deixe seu like Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Assista o material escolar no meio do ano No começo do ano Daqui de carne E aí E aí E aí E aí E aí Gente, vocês sabem da visualização Bota o que a gente faz para o bicho E o Whindersson Não Você é burro, cara Que loucura Sim, gente Não, não Eu deixei E aí Pronto Pronto Tá Legal Olha só Legal 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 Agora Vem aqui, vem aqui, vem aqui